Estamos de volta com o programa Naimira Eu quero agradecer a sua audiência Eu vou até o final agora Vou querer mostrar minha espinha pro povo Tá vendo a espinha? Já a gente ajeita isso daí, tá certo? Nada que uma clínica de estética possa nos ajudar, tá certo? Meu diretor até pede Meu irmão, vai ajeitar esse teu rosto Uma hora a gente consegue ajustar isso aí Vem pra cá, com o meu jeito é o seguinte Quero mandar um abraço pra quem me assiste aí de casa Quero desejar um feliz aniversário pra minha querida amiga Vanusa Lá do bairro da Paz Diretamente de Tefé É, rapaz, ela veio de Tefé pra cá com toda a família Tô esperando as palmas também Tem que ter as palmas, Gisele Coloca as palmas, tá certo? Pra Vanusa também Um grande abraço pra você, minha amiga Feliz aniversário Que Deus me abençoe, me guarde, me prospere Me dê muita saúde E o Dindim pra dividir com os amigos, tá certo? Ó, tem gente aqui no Facebook também Mas antes quero mandar um abraço pro meu amigo Hugo Carvalho Que tá me assistindo lá do... É, o que ali? Eu acho que é Flores É Flores, é Flores Mandar um abraço pra ele também que tá me assistindo Grande amigo Olha, Felícia Menezes dizendo Bom dia, Luiz Manda um oi pra mim ligada nesse programa top Tá repetindo o comentário Tem que subir, Ronaldo Tem que subir, Ronaldo Isso, tem que subir isso A Angelina Sabóia tá dizendo Oi Então tá bom Toda vez que você me disser oi Eu vou dizer pra você também oi, minha querida Como diria o nosso querido Poeta Léo Magalhães Olha o Ellison Costa Já falei também lá do Belém do Pará Ele tá ligado Todo dia ele assiste o Belém do Pará Pra você ter uma noção Teve gente que mandou recado da Alemanha pra cá Teve gente que mandou recado do Japão pra cá Pra dizer que assiste a programação da TV em tempo Muito obrigado, viu? Meireles Um alô aqui pro Colônia Terra Nova Estamos ligados Um grande abraço pra você, meu amigo Maria de Jesus Eu não posso deixar de externar o meu carinho Pela minha cidade querida Pela minha querida Tefé Então um grande abraço pro povo de Tefé, viu? Que Deus abençoe todo mundo aí A minha família E a família de todo mundo, é claro Porque Deus ele zela não só por mim E não pela minha família Mas por todos nós Por todos nós Vem cá comigo que tem informação O negócio de ficar brincando aqui, rapaz Nossa equipe Vai mostrar pra você agora Com exclusividade O trabalho da polícia Na banda do gigante Lá na Zona Leste de Manaus O Vanderlei Modesto Foi lá com toda a equipe, meu amigo E traz pra você Em primeira mão Na tela Dinamira Nós já estamos aqui na Nona Cicô E o pessoal já está montando aqui Para sair fazendo o trabalho da polícia militar Garantir a ordem e integridade dos foliões Aqui na Zona Leste de Manaus O Major Wallace É isso mesmo? Isso O Major Wallace tem mais detalhes pra gente A respeito dessa operação Como é que vai ser a operação? Como é que vai ser o trabalho da polícia militar Aqui na Zona Leste? Bom, a operação Carnaval Foi desencadeada pelo comando Desde a quinta-feira E aqui pelo CP A Leste A Nona Cicô vai desenvolver o patrulhamento Na banda do gigante Nós estamos já com a tropa no terreno Cerca de 80 policiais militares Vão estar fazendo o policiamento daqui Patrulhamento e policiamento motorizado Nas proximidades do evento Pelo menos é o que a gente já Desenvolvendo nesse momento Zero ocorrência Nós temos uma ocorrência de flagrante aí Pelo policiamento ordinário Mas em outro ponto Que não foi aqui o local do evento Qualquer alteração? Estamos aí pra atuar Polícia militar sempre A noite A previsão é até Do evento aqui até a meia-noite Mas o patrulhamento permanece Até as sete horas da noite Persegênia Quantos anos? 78 Tá brincando no carnaval? Brincando no carnaval E o policiamento está mantendo a ordem? É O seu nome? Célia Célia? Sim E a sua mãe? Minha mãe E o seu esposo? Meu esposo E o seu filho? E o seu filho? A família toda pra curtir e prestigiar o carnaval O que tu acha do trabalho da polícia militar? Até o momento tá ótimo, né? O que não tá faltando é segurança É porque Nas bandas de carnaval Não pode ter vidro Material cortante E aqui Eles vão substituir a bebida Vão colocar em garrafa de plástico Para evitar um acidente Olha aí, ó Isso aqui não pode E a determinação, né? Isso é inaceitável, né? Eles sabem que Isso aqui numa briga Vira uma arma imortal, né? Corta a pessoa Dependendo de onde pegar Vai ter uma fatalidade E não é esse o nosso intento Então a gente orienta Não é proibido beber Mas eles também não podem Ficar com uma via pública aqui Colocando a vida das pessoas em risco Muito obrigado, coronel E a gente tá aqui O rapaz tá trocando aqui, olha Foi boa a atitude da polícia Tá certo, meu amigo? Com certeza Sem nenhum problema Vamos continuar bebendo, né? Bora curtir Carnaval Porque o vídeo ninguém bebe mesmo, não é verdade? Com certeza Agora nós já estamos no meio do bloco Do gigante Que tomou conta da zona leste de Manaus Olha só as foliões aqui Muita gente brincando E a polícia militar mantendo a ordem O que você acha desse trabalho da polícia militar? Ótimo, ótimo, chefe O coronel Ele pode constatar com a sua equipe Que a única alteração Era a bebida Em garrafa Que não pode E também o churrasco Vendido em espeto Tem que tirar o churrasco Mas as pessoas de boa aceitaram a sua correção, né? Sim A gente sempre orienta Isso é até uma dica de segurança, né? Para o pessoal que tome cuidado Que não traga garrafa de vidro Não traga celular Você viu ali a quantidade de pessoas usando? Não é? Facilitou É por isso que o furto acontece, né? A pessoa nem sente Então... Mas quando a gente começa a fazer patrulhão Como nós fizemos As pessoas começam a ver Observar, né? Que a polícia está atenta Então, graças a Deus Como vocês viram Sem problema nenhum O único problema detectado Até o presente momento Foi esse daí Muito obrigado, coronel Claudemir, mais uma vez Pela sua participação No programa na mira E nós estamos aqui Mostrando o trabalho Da polícia militar E as pessoas aceitando De bom grado As imagens são de Vinícius Modesto O apoio técnico de Rayan Reportagem de Vandalei Modesto O homem do sapato azul Para o programa na mira Que situação bacana, né? Você aproveitar o carnaval com segurança Ainda mais tendo ali Comandando toda essa operação O nosso querido coronel Claudemir Comandante de CPLeste Um grande abraço Claudemir Que Deus abençoe a sua vida E a sua família Porque a gente sabe Que o senhor é um cara Muito operante Está sempre nas ruas Trazendo aí a segurança Para a população da Zona Leste De Manaus Agora faz o seguinte Jezeiro Me dá imagens Lá do assalto Que aconteceu no Tancredo Neves Coloca aqui na tela Na verdade é o Marcão Que já sumiu ali, né? O Marcão já sumiu lá 10h56 Você está vendo imagens De um assalto Que aconteceu na Zona Leste De Manaus Lá no Tancredo Neves Olha só Como que o camarada Atua sozinho Eu fico pensando o seguinte Esse camarada Tem que ser muito bom Tem que se garantir Para sozinho Assaltar um estabelecimento Porque se ele pega Um cara invocado Que acordou mal Que tem ali um pedaço De pau na mão dele Ele já teria Ele já tinha ido para o saco Meu amigo Que situação Você aí da Zona Leste Das mediações Do São José Do Tancredo Neves Se conhece Esse camarada aí Entre em contato Com a polícia Tá certo? No disco 181 E vão ajudar A colocar Esse caboclo Atrás Das grades Tá certo? Meu diretor Encerrou por hoje Não acredito Puxaram a câmera aqui Se eu for botar na 2 Já não vai me aparecer Já não vou aparecer Puxaram Isso Vem pra cá comigo Agora varão Volta aqui comigo Aqui Volta comigo aqui Meu diretor Quer que eu segure Lá o camarada Não vou segurar não Não vou segurar não Ó Deixa eu dizer o seguinte Ainda hoje Vai continuar Os blocos de rua Vai continuar o carnaval E eu peço Para que você possa Fazer isso Com segurança Aproveite a família Aproveite os amigos Se for dirigir Não beba Né? Pra você tomar cuidado E acabar não sendo vítima Desse carnaval Acabar não sendo O ator principal De forma negativa Nesse carnaval Tá certo? Então Que Deus abençoe Amanhã nós estaremos aqui Se o Senhor permitir Quero deixar um abraço grande Tá certo? Pra quem? Pro pessoal lá Da Cidade Nova Um grande abraço Pro povo da Cidade Nova Um grande abraço Pra minha esposa Que tá me assistindo também Em casa Daqui a pouco Chega pra gente almoçar Minha princesa Tá bom? Daqui a pouco A gente come aquele franguinho Gostoso Então fique ligado Fique tranquilo Não faça nada errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar Na mira E eu quero agradecer A você que me assistiu Pelo canal 10.1 A você que me assistiu Pelo Facebook Amanhã nós estaremos aqui Novamente E eu peço Pra que você Acorde todo mundo Às 10 horas Em ponto Porque nós ficamos aqui Das 10 às 11 Informando você Sobre tudo aquilo Que acontece Referente à segurança Pública Tá certo? Então Meu diretor Posso chamar ela já? Eu vou abrir aqui na tela Ainda não? Tem que rolar um pouquinho mais? Tá bom então Deixa eu dizer o seguinte Se você tiver qualquer sugestão Se tiver qualquer denúncia Você pode estar mandando Pro nosso WhatsApp 993276649 Pra gente mostrar aqui E ajudar você Cooperando com o trabalho Com a polícia Se você tiver algum estabelecimento Foi assaltado Tive a sua casa Tive a câmera de segurança Envie pra gente O vídeo Pra gente colocar aqui na tela E tentar ajudar você Tá certo? Deixa eu dizer o seguinte Ah, vou ter que chamar direto já Pode ser agora então? Pode ser agora então? Ou não? Pode ser agora? Ou não? Tem que segurar aqui galera Meu Deus do céu Hoje vai estar em ritmo de festa De carnaval O programa agora Deixa eu dizer o seguinte Grande abraço pra vocês Amanhã a gente está de volta Se Deus permitir Agora Você vai ficar com o programa da comunidade O programa agora Que vai estar em ritmo É ritmo de festa Valeu Deus abençoe